Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom galera, hoje a gente vai começar a fazer cartão, ó. Falando em fazer cartão, eu vim aqui em Bandit Camp. Tem um Platinowski aqui, tropa. Só que o problema é que esse servidor aqui tem tanto hack, isso não dá pra você saber se o cara é hack ou não, tropa. Ó, tem um, parece que ele correu por ali. Não sei não, se não tá por baixo da terra, viu? Hacking! Ah, o hackzinho, Platinowski! Não, tem muito BS nesse servidor aqui, galera. Quem tá nesse servidor aqui sabe, né, o tanto de hack que tem nesse servidor, tropa. A maioria dos clãs, praticamente todos os clãs, que tá quitando o servidor, né, por causa de hack. Tem muito hack BR, só que a maioria, galera, é hack chinês e russo, tá? Chinês e russo, olha como é que tá o loot dele aqui, ó. Ai, tá tentando recuperar. Opa, tem bota de ferro ali. Meu Deus, acelera, 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 vem, acelera. Se eu morrer aqui, ele vai ficar muito feliz de pegar meu loot, viu? Mas que ele, parece que ele morre... Ah, ele lá, ó. Olha, Platinowski, só te vendo aí, bem. Tá lagado, tá? Meu Deus, tá muito lagado, coitado. Olha isso. Meu Deus do céu. Aqui no vídeo eu não mostro pra vocês, galera, mas vocês têm que ver no jogo o tanto que trava o jogo, galera. Trava demais. Ele andando, tá lá pro lado do boot, achando que o boot... Pra ver se eu vou pegar o loot dele e o boot me mata. Mas tem uma arma pra tirar, ó. Se eu posso matar o boot, você esqueceu? Atchim! Ah, tem nada lá. Ele tá tentando pegar o loot aqui mesmo, ó. Não tinha bota de ferro, eu não tenho bota de ferro ainda. Na verdade, não tem nada da roupa de ferro, galera. Eu acho que eu tenho, se eu não me engano, só o capacete. Beleza, vambora. Vamos falar de cartão, porque eu tô precisando de roupa de ferro, galera. Roupa de ferro e famas, né. Eu preciso muito achar uma famas, galera. Muito mesmo. Corpo de ar também eu jogo fora, galera. Nesse mapa aqui não compensa, né, você usar... fazer L, né. Até porque tem o L da militar também, né, galera. Se você conseguir pegar, é bom. Mas fabricar o L não compensa, tá, tropa? Não compensa mesmo. Porque você dá uma... antes de você levantar o L aqui, sempre tem alguém do lado ali de uma base que vai atirar, vai quebrar seu L. Então, não compensa. Outra coisa também é ter um planador, né, tropa? Que é mil vezes melhor que o helicóptero, né. Além de praticamente nem gastar combustível, né, que dá pra você pular de uma rampa, alguma coisa assim. Você só usa pra casa de emergência. A não ser que você seja um Platinowski viciado em gastar combustível, né. Maria Gasolino, Platinowski. Né, Platino? Tô sabendo, pra gente. Você acaba com o combustível do seu clã aí, até coloca lá 3, 4k de combustível no gabinete. Depois, no outro dia, o clã volta. Cadê o combustível? O Maria Gasolino queimou tudo. Às vezes tem que atravessar um rio, o Platino não quer atravessar nada. Não faz o quê? Usa o combustível. Vai, voa com o planador e gasta o combustível do clã. É, aí coloca lá 5, 6k de combustível no clã. No outro dia, volta. Cadê o combustível? Ah, não. Passou um hack aqui dentro e roubou tudo, viu, Platino? Ah, desculpa que dá pra ser roubado. Quer dizer, que dá pra você usar de tanto hack que tem no servidor agora, de tanto hack que tem nesse jogo, né, tropa? E tem, a maioria desses hacks apelão, galera, é chinês e russo, né, que é aqueles que é grande da base, né, tropa? Dificilmente, galera, você vai achar um hack BR que seja daqueles bem apelão, tá? Hack BR que só usa esse hack bot, né, esses hacks antena, ver atrás das coisas, esse tipo de coisa aí. Um hack fraco, né, galera. E apenas uma semana já toma banho. Agora esses outros hacks apelão, galera, esse daí, a maioria é chinês e russo. E dificilmente vai tomar banho. Se você reportar, é capaz de você tomar banho e ele não. Hoje mesmo eu gravei um hack aqui, galera, que tava dentro da base. Ele entrou dentro da base, né, eu peguei uma desgrama de uma famas. Peguei um do Platino, eu tava lá fazendo cartão. Consegui matar ele com a... Ó a base boot que troca, ó. É a base boot mesmo. Ó, tem só a cama, a mesa 1 e o quebrado da parede, ó. Ah, bama! Mas tem still, galera, 200 still. Tomara, tomara, tomara. Meu Deus, não é pra tirar nada do céu. Couro, cadê o combustível, cadê o pano? Ai, cara, eu não tenho still, galera. Eu hide base boot só pra pegar os 200 still, tropa. Eu não sei no servidor oficial, né, no servidor padrão, quer dizer, se é 200 still também. Mas no servidor blood e fúria sempre vem 200 still, galera. 200 still, 1k de peça e 500 de combustível, né. E vem 250 também de... 500 de pano e 250 de gordura. Ó, galera, se eu quando eu chego aqui no aeroporto, eu dou uma voltinha pra ver se o tanque não tá aqui. E pra ver se alguém atira em mim. Ó, falam em atirar, ó. Pra ver se alguém atira em mim, galera. Por quê? Porque tem uns caras que ficam camperando, escondidos, debaixo da casinha ali, ó. Aí você anda pra fazer a sala, ou ele vai lá e tira o resistor. Né, fica esperando você entrar dentro da sala e tira o resistor, tira o resistor dentro da sala. Ou então ele espera você sair da sala. Mas se você for pra sair, ele vai e te mata. Meu Deus, acelera, acelera, acelera. Eu vou vazar aqui, galera. Porque se ele morrer, se eu matar ele, a única coisa que você vai perder vai ser a arma. Se eu morrer, eu vou perder um monte de coisa, né, tropa? Então não compensa. Bom, galera, aqui tem uns personagens também comentando a rodada de guerra. Perguntando se era eu mesmo que tava no servidor, tá? É... Vou mostrar meu ID aqui, tá, galera. É... Eu sempre mudo o... O nick do personagem, tá, galera? Direto ou fico mudando? Agora eu vou achar que dá pra mudar mais uma vez, só que eu só tenho mais um cartão, tá? E não vou gastar dinheiro comprando cartão, né, tropa? Mas esse aqui é meu ID, galera, ó. É 6092384, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Esses números ali. Outra coisa também, eu não tinha a 8X, né, galera? Eu liberei agora essa... Acho que, não engano, antes de ontem eu liberei a 8X, tá? A 8X eu só tinha na outra conta, né, galera? Que é a conta principal lá do iPhone. Que é aquela que eu tinha o nome russo, depois eu mudei pra nome chinês, né? Agora eu tenho a 8X nas duas contas, tá, tropa? É, amanhã também eu vou fazer na parte da manhã, galera. Eu vou gravar o vídeo pra vocês aí. Amanhã ou depois de amanhã, tropa? Eu vou gravar o vídeo pra vocês respondendo comentários, tá, tropa? Então se você tiver alguma dúvida aí, a vez você é iniciante, tem muita coisa que você não sabe. Comenta no vídeo que eu vou ter o maior prazer do mundo de responder você, tá bom? Aqui é o Platinum Shitdown Platinum. Tá pedindo pra jogar comigo, galera? Eu acho que eu vou arriscar, eu vou jogar com esse Platinovus aqui. O outro que também tava perguntando se eu já tava... Se eu tava solo, eu falei... Se eu tava jogando em clã, né? Aí eu falei, não, eu tô jogando solo, mas agora eu vou começar a jogar em Doom. Tô esperando o Platinum que aparecer aqui, galera. Pra gente fazer cartão junto, né? Mas estão cá em cima da base ali. O outro também apareceu aqui pra poder tirar a print. Vai, Platinum! A print! É que eu sou muito bonito, né, tropa? Eu sou lindo. Aí os Platinum quer tirar foto, ó. Por quê? Porque eu sou bonito. Aí os Platinum fica brilhando na foto. Por quê? Porque eu sou um brilho, né, Ben? Ó a dancinha, ó a dancinha. Faltou a musiquinha, né, galera? Tem muito tempo que eu não faço aquela base... A boate, né? A boate do Alpha, né, Ben? Eu vou fazer, galera. Eu vou fazer. Pode ter certeza que eu vou fazer. Só achar um giradorzinho. Caraca, eu quero atirar com aquela arma já, galera. Aquela arma nova, ó. CLB, eu tenho que achar a base. Eu tenho que pegar a base CLB aí. Vai tomar o famoso. Mas vai mesmo, Platinum. Vai tomar o Raid, Prostinovski. Eu vou cuidar aqui, se não me engano, que é a sala verde. E agora é pra aparecer o cartão azul já, tropa. Vou pegar o cartão azul aqui. O pior é que eu não sei onde que tem cartão roxo, né, galera? Onde é a sala azul pra fazer. É, o cartão tá ali. Eu vou ali fazer rapidinho. Aqui tem que ser rápido, velho. Tem muita gente marcando aqui. Daqui a pouco aparece um hack aqui também. Então tem que ser muito rápido, velho. Não pode ficar dando bobeira, não. Fazer sala de cartão, galera, hoje em dia não compensa nem ser de a pé mais, né? Tipo, apesar que tem uns hacks também que atiram dentro das coisas, né? Então se ele estiver dentro do carro ou fora do carro, não muda nada. Ele vai te atirar do mesmo jeito, né? Até vem até dentro da base ele consegue te matar. Vem dentro da sala de cartão. É, de parte da terra. Enfim, em qualquer lugar que você estiver ele vai te matar. Não se preocupe. Não tem o que fazer, Prostinovski. Não adianta nem chorar, Prostinovski. Não adianta nem ficar bravo. Tem muita gente que fica toda hora, vai no drop. Drop ou navio e fica reclamando que o hack tá matando pela China, pelo amor de Deus. O jogo tá full de hack, Prostinovski. A cada, esse servidor aqui mesmo, a cada 10 player, 8 é hack. Pode ter certeza que 8, a cada 10 player, 8 é hack. Pode ter certeza disso. Porque esse servidor aqui tá muito full de hack. Tá full, full. Então você vai no drop fazer o quê, Prostinovski? Não tem o que fazer. Se for esses hacks boss, esses hacks... Ó, tem um cara ali em cima da base mesmo, Prostinovski. Tome, tome, tome. Tomou, liberadão, mas não bosta. Vamos lá guardar o nosso carro na base. Pegar o outro cartão. Tem uma base também, mas já foi raidada, coitado. Ele colocou a base pra pedra por fora, bem de fora mesmo, aumentou pra pedra, né? Deixou de madeira, pra dentro deixou de pedra e mais pra dentro deixou de ferro. Só que ele deixou o gabinete de pedra. Ah, Platina, viu? Aí foi que tomou o famoso, né, Bem? Acordou na praia, Prostinovski, né? E nem foi eu que raidei, viu, Platina? Não foi o Alfa, não se preocupe. A outra coisa também, o Platina mandou ir pra nós, valeu demais, né? Tenha boas férias, meu Platina preferido. Valeu, mano, tamo junto. Muito obrigado pelo carinho. Um salve aí para o meu Platina. Valeu, tamo junto. Bom, já guardei o meu Luz todo aqui, né, Bem? Não, falta esse aqui ainda. Eu também já tinha guardado esse aqui já. Ah, tá. Aqui, ó, tem mais 4K de peça já, galera. Comprar rasteador também. O problema é que eu quero comprar a fama ali, né, troca? A gente tá colocando as senhas ali. Então, ele tem que colocar a senha logo, porque... Se não, se tiver alguma mudada, depois tem que quebrar a baú pra ele colocar, né, galera? Eu tô longe, não tem como vir aqui pra mudar. Cadê esse que guarda aqui? Cadê, cadê, cadê? Ah, essa é a base aqui, galera. Pra jogar até, jogar em solo ou duo, ela é boa. Agora, passou de 2, aí já começa a atrapalhar, galera. Porque fica um atrapalhando o outro, né? Fica muito pouco espaço. Nossa, galera, eu viemo aqui no aeroporto fazer cartão e já tem um cara aqui, ó. Eita, nóis. Aquele era. Então, enquanto, será que ele tá sozinho? Troca. Se tiver sozinho, nós matamos ele. Ó, gente! Uma platina desgraçada. Pô, galera, o carro tava com a vida amarela, não tava vermelha. Foi só uma pancada. Ah, o jogo não tirou, safado. Eu vou esconder minha arma aqui. Nossa, eu tava com um head dock e boca de arma, ó. Aqui a arma eu dropo. Dropar o cartão aqui. Ah, ele tá bem atrás. Vai ver onde eu escondi as coisas. Ah, ele viu. Não levantou nada, não. Ele tá dropado o cartão bem antes lá atrás, ó, não. Não levantou nada, não. Ah, filha da mãe. É o mesmo LD, não sei o que lá, ó. Ah, mas você vai tomar raiz, platina. Ah, mas você vai acordar na praia. Pode ter certeza, platinovski. Bom, galera, aqui também tava fazendo uma troca de luxo, tá? Com o platinovski. Ele tem uma M4 e roupa de ferro também, galera. Ele não tem toda a roupa completa, mas ele tem um pouco da roupa de ferro, né? E a bota de estilo também, parece que ele tem. Aí eu trouxe as peças que já também vai prender. Meu celular, infelizmente, acabou acabando a bateria, né, galera, no meio do caminho. Ah, tem uma bota de estilo, ó. Só que eu não tenho peça pra prender, ó, galera. Aí complicou. Valeu, platinovski, tamo junto, é nóis. Ajudou e não foi pouco, não. Bem, ajudou e foi muito, viu? Pior que eu não tenho fama, galera. Eu queria muito uma fama, viu? Essa daqui, ó. Cal66, alguma coisa assim o nome dele. Calca, Calca166. Ok, vambora pra base agora. Bom, galera, lembra também, tá? Se você não for inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, tá bom? O vídeo continua amanhã, bem? Então não deixe de se inscrever no canal, deixa o seu like, valeu e fui!